E aí meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao canal Bora Receber Dividendos? Neste vídeo vou te apresentar aqui uma lista de ações que vão pagar dividendos, inclusive nós vamos apresentar a Datacom. Então se você é igual eu, que gosta de receber dividendos, este vídeo foi feito pra você. Sem enrolação aqui, nós vamos falar então da lista das ações pagadoras de dividendos. Algumas delas aqui eu vou me aprofundar e outras eu só vou falar pro vídeo não ficar muito longo. Se você não me conhece, eu sou o Petr Sussiqueira, sou educador financeiro, bastante tempo já investindo, tendo resultado, inclusive eu ajudo outras pessoas com o curso Como Investir. Vou deixar o link aí embaixo deste vídeo, também temos o grupo do Telegram com conteúdos exclusivos. Primeira ação aqui é a LREN3, lojas Renner, que vai pagar aqui dividendos de 12 centavos e a Datacom é dia 21 do 9, tá bom? Datacom. Depois temos a Vale, que vai pagar R$8,10, data com dia 22 do 9. Destaque aqui pra Vale, olha só, R$8,10. Eles me perguntam, Peterson, por que a Vale tá pagando um dividendo tão alto? Política da Vale, não é a primeira vez que ela faz um pagamento num valor alto, tá? Ela já pagou ano passado e o valor surpreendeu, mas agora esse valor de R$8,00 surpreende também. Por exemplo, aqui vamos fazer uma continha pra você, só pra você saber aqui quanto você receberia dividendos se tivesse um lote com 100 ações. Voltando aqui, então, nós vamos calcular dividendos de Vale. Então, quem tiver um lote com 100 ações teria investido R$8.461 e vai receber de dividendos R$810. Olha que maravilha, hein? R$810, dinheiro entrando na sua vida sem você fazer nada, sem você se preocupar. Então, vale muito a pena esse dividendo aí, tá extraordinário, meu amigo, minha amiga. Peterson, ah, R$100 é pouco, quer dizer, 100 ações, né? Vamos colocar 1.000 ações? Vamos supor que você conseguiu 1.000 ações, quanto é que você vai receber? R$8.100, dinheiro sem trabalhar. E olha quanto você teria que ter investido, ó. R$84.000, não é muito, gente. R$84.000, você... É o preço de um carro, um carro popular, um Gol hoje custa R$90.000, e um Gol não te dá R$8.100 sem trabalhar. Então, esses dividendos aqui, você vê que é um dinheiro extraordinário sem trabalhar. E quanto é que está custando a Vale? Olha só, a Vale custando R$84.61. Dividend yield, R$10.63. Bem atrativo, né? Olha só a valorização dela, 55% em 12 meses. Então, vale uma ação que está em destaque. Mas não tem só a Vale, tem outras aqui. Por exemplo, essa daqui, GGBR4, vai pagar R$0,38. Também está atrativo. Ó, depois vai pagar R$12.08. Uma outra em destaque é a Copel. Olha só, a Copel vai pagar 0,09, 0,45. E a data com é dia 30 do 9. Então, vai vendo se você está assistindo esse vídeo com antecedência e quiser entrar aí nesses papéis, vale a pena. Deixa eu só abrir aqui esse papel para você dar uma olhadinha numa nova guia. Olha só, Copel, o dividend yield, 13,91, valorização de 23%. E olha que ação, R$6,96. Então, vamos supor que você quer ganhar dividendos de Copel. Vamos jogar na panilha, R$6,96. Vamos mudar o preço aqui. R$6,96. Beleza? E quanto é que vai pagar de dividendos? Vai pagar de dividendos aqui, Copel. R$45,09. R$9,09. Vamos arredondar para R$0,55 para ficar mais fácil. R$0,55 aqui. Então, o dividendo vai ser 0,55. Olha só. Então, aqui quem tiver mil ações de Copel vai receber R$550. E quanto teria que ter investido? R$6,960. Ah, não é muito, né, Petrus? Não, não é muito. Olha só, dinheiro entrando na sua vida sem você trabalhar. Mas vamos supor que você queira mais ações, R$10,000 ações de Copel. Vou colocar mais um zero aqui. R$10,000 ações. Você receberia R$5,500. Aonde você consegue dinheiro assim sem trabalhar? E olha quanto você precisaria ter investido. R$69,600. Preço de um carro popular aí, zero. Ah, vamos colocar mais um zero aqui, gente. Que tal 100 mil ações? R$55,000. Deixa eu aumentar aqui para você ver quanto de dinheiro é. R$55,000. E olha só quanto você teria investido aqui na Copel. R$696,000. Mas olha o dinheiro aqui que você vai receber de dividendos. R$55,000 neste pagamento. É muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro, gente. Dá para ganhar dinheiro aí com os dividendos. Fica comigo, estou te dando o bisu. Tem mais? Tem mais. Olha aqui, YouTube é o Banco Itaú. Vai pagar 0,01. Olha aqui, a Telefônica Vivo. Um pagamento bom também. Olha a Datacom, dia 30 do 9. A Vivo também, ó. Dividendo bem bacana. Bradesco também aqui. O dividendo bem legal. E tem mais. Bradesco aqui. Tá certo? Então, essas daqui são as Datacom. Então, vai dar tempo aí de você estudar algum desses ativos. Né? Lembrando que eu faço vídeo aí toda semana. Toda semana tem vídeo 9. Os temas aí, aposente-se com ação, aposente com o dividendo. E entra lá no meu grupo do Telegram. Vou mandar a planilha lá para vocês. E conteúdos exclusivos. Sou o Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos. Quer aposentar com dividendos? Eu tenho o curso Como Investir. Você terá essa renda passiva. Eu mesmo já recebi mais de R$ 1.500. Quer aprender tudo sobre dividendos? Quer aposentar com dividendos? Clica no link aí embaixo.